Olá galerinha que acompanha o canal, trago mais um vídeo de notícia aqui pra você. E hoje venho falar como o novo Lázaro do estado de Goiás foi preso, foi uma forma muito inusitada. Vou explicar tudo em detalhes pra você aqui no vídeo. Antes de continuar, se inscreva no canal, deixe seu like maroto no vídeo e ative o sininho para receber as próximas notícias aqui do canal. Vamos para a informação. O crime aconteceu no dia 28 de novembro e, desde então, ele estava sendo procurado pela polícia. Os três assassinatos aconteceram em Corumbá de Goiás. O caseiro Wanderson Mota Protássio, de 21 anos, suspeito de matar a mulher grávida, a enteada e um fazendeiro, se entregou à polícia na manhã deste sábado, 4, em Gameleira de Goiás. O crime aconteceu no dia 28 de novembro e, desde então, ele estava foragido. Em entrevista exclusiva à TV Anhanguera, a fazendeira Sindamara contou que foi surpreendida por Wanderson, por volta das 6 horas deste sábado, na fazenda onde ela mora. Ela contou que, após conversar com o criminoso, conseguiu convencê-lo de se entregar à polícia. Eu estava dormindo, a janela estava meio aberta na minha fazenda. Aí ele chegou com o revólver, apontou a arma e eu pedi calma. Falei para ele ficar tranquilo que eu iria ajudá-lo, contou. Em nota, a polícia civil de Goiás confirmou a prisão de Wanderson Mota e informou que mais detalhes sobre o caso serão repassados em uma coletiva de imprensa, prevista para acontecer às 10 horas deste sábado, na Delegacia Regional de Anápolis. Os três assassinatos aconteceram em Corumbá de Goiás, no entorno do DF. Segundo a polícia civil, primeiro, o suspeito matou a mulher dele que estava grávida, Rani Aranha Figueiro, de 21 anos, e a enteada Geis Aranha da Silva Rocha, de 2 anos e 9 meses. Em seguida, ele furtou um revólver e matou o fazendeiro Roberto Clemente de Matos, de 73 anos, para roubar a caminhonete dele e fugir da cidade. Wanderson também tentou estuprar a mulher do fazendeiro, mas não conseguiu, e atirou no ombro dela. Após o crime, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, SSP Gol, montou uma força-tarefa com as polícias civil e militar e com a ajuda da rodoviária federal, PRF, para prendê-lo. Até então, o cerco policial se concentrou em três cidades. Corumbá de Goiás, onde os crimes aconteceram, Alexandre e Abadiânia, para onde ele teria fugido. A fuga do trecho entre Alexandre e Abadiânia foi feita de táxi, segundo a polícia. Caseiro roubou a arma antes de fugir. Após matar a mulher e a enteada, o caseiro teria ido pedir ao patrão ajuda para a esposa grávida, dizendo que ela estava passando mal. O patrão saiu e foi até a casa ajudar a mulher. Nesse intervalo, de acordo com a polícia, o caseiro entrou na residência do patrão e furtou um revólver calibre .38. Com a arma em mãos, ele foi à casa de Roberto Clemente e o matou com um tiro. Depois, roubou a caminhonete dele e fugiu do local após tentar estuprar a mulher do idoso, de acordo com o que foi informado pela polícia. Os corpos da mulher e da enteada foram encontrados pela polícia militar na casa do caseiro, horas depois de ele fugir da fazenda. Segundo a corporação, elas foram mortas a facadas. Conhecido da família. A mulher do idoso, que sobreviveu e foi levada a um hospital, contou à polícia que o rapaz era conhecido da família. Ele chegou na propriedade, entrou, e conversou com Roberto Clemente. Os dois tomaram refrigerante juntos. Então, Wanderson sacou a arma e deu um tiro na cabeça do idoso. A mulher de Roberto Clemente tentou correr e o Wanderson disse que a mataria. Mesmo assim, ela correu. Ele a derrubou, bateu em seu rosto e tentou estuprá-la. Não conseguindo, atirou também contra ela, acertando seu ombro. Caída no chão, se fingiu de morta. Então ele pegou a caminhonete da vítima e fugiu. A mulher conseguiu se deslocar até a propriedade vizinha para pedir ajuda, diz trecho do boletim de ocorrência. Tentativa de feminicídio. O caseiro Wanderson já foi preso anteriormente por tentar matar uma ex-mulher a facadas em Goianápolis. Conforme boletim de ocorrências, ele atingiu a mulher nas costas até que a faca se quebrasse em três partes. O delegado Tibério Martins informou que a tentativa de feminicídio aconteceu em 2019 e a mulher sobreviveu ao crime. Na época, ele tinha 18 anos e ficou preso até março deste ano, quando saiu do presídio. Minhas joias, quero deixar mais um recadinho para vocês, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber em primeira mão as notícias aqui do canal. Um beijo em seu coração e até a próxima notícia.